A confusão começou antes da bola rolar. 1.200 torcedores da Universidade de Chile estavam presentes no Itaquerão. Uma parte da torcida chilena portava sinalizadores, que foram apreendidos pela polícia antes do início da partida. Quando o jogo começou, revoltada com a ação da PM, a torcida organizada iniciou a depredação do estédio. Eles foram identificados pelas câmeras de segurança. E no intervalo, a polícia decidiu agir. Primeiro, cinco chilenos foram detidos. Grades quebradas, cadeiras arremessadas. A arquibancada virou um campo de batalha. Dentro de campo, a noite terminou com a vitória corintiana por 2 a 0. Já fora do estádio, 26 torcedores chilenos foram detidos. Sete pessoas ficaram feridas. Entre elas, dois policiais. Os torcedores foram levados para a delegacia na Zona Leste de São Paulo, onde assinaram um termo circunstanciado. O valor total do prejuízo será calculado. Cadeiras e grades, além de banheiros e bilheterias, foram vandalizados pela torcida chilena. O Corinthians vai cobrar da Universidade de Chile o prejuízo causado pela torcida.